A minha mãe usou o VTH depois da ter sido de casa, cada vez que lá ia, tinha que voltar lá pouco tempo, o prazo de validade era tipo à volta de uma hora e meia, e a sensação era mesmo, era espirro e tal, vermelho, olhos a lacrimejar, como se isso não me bastasse. Houve uma oportunidade e apareceu este Yoda lá e tivemos que trazer. Dorme em cima de mim, vem para cima de mim toda hora e não o tenho que ir buscar, basicamente ele vem e senta-se em cima de mim. Às vezes senta-se aqui e fica a olhar para mim, adormece, pronto, tudo vale. Já tinha tentado encontrar alguma solução para este problema. No meu veterinário era uma coisa que havia uma nova comida chamada Live Clear. Agora ao fim de um mês é assim, é nítido, é uma diferença grande. Tenho completamente a vontade de estar com eles desta maneira. Funciona, basicamente. Tenho muito a agradecer a quem inventou. É uma coisa que neste caso mudou a minha vida. Eu vou te agradecer a quemadora Brandenсти. Tudo bem sabe! É a ser única. Use comentário aqui embaixo.